Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresento a divisão de 2.413 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.413 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2. 2 é menor que 6, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se o número 24. Como ele é maior que 6, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, pode dar igual a 24? Pode, só dá um pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 6 é igual a 24. Eu escrevo bem aqui e, em seguida, eu realizo uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil, já que 24 menos 24 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 1, no caso, sem passar? Veja que uma vez 6 é 6 que passa de 1, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 é 0, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor, porque 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se o número 13 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 13 sem passar? 3 vezes 6 é 18 que passa, ficamos, então, com 2. 2 vezes 6 é apenas 12. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 6 é 12, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, 2.413 é o dividendo, 6 é o divisor, 402 é o quociente inteiro e 1 é o resto. Vamos anotar. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 2.413 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 402 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 6 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 2.413 não é divisível por 6. Ou de forma equivalente, dizemos que 2.413 não é múltiplo de 6. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Para tanto, você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, formou-se aqui o número 10. Como a gente baixou o zero, formando-se o número 10, a gente vai fazer a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 10, sem passar, veja que 2 vezes 6 é 12 que passa, então ficamos com o número 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 6 é 6, escrevo aqui abaixo do 10 e faço uma subtração. 10 menos 6 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero, formou-se aqui o número 40, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 40, sem passar? Veja que 7 vezes 6 é 42 que passa, então ficamos com o número 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36, eu escrevo abaixo do 40, e faço uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha, e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui, e vou dizer que na divisão de 2.413 por 6, o quociente exato é aproximadamente 402,16. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 9 87 26 5376, aí a gente pode determinar qual vai ser o valor da aula e também fazer o agendamento. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!